A gente começa o Notícia da Manhã com essa crise do transporte coletivo de Teresina que fica ainda pior quando surgem as paralisações no sistema. E essas paralisações estão cada vez mais constantes. Hoje é o quinto dia de greve dos motoristas e cobradores e aí milhares de pessoas estão sendo prejudicadas, perdendo tempo, muito tempo, nas paradas de ônibus e gastando mais para ir e vir na cidade. Nós vamos atualizar agora a situação dessa greve com a repórter Nájila Fernandes. Oi, Nájila, quinto dia de greve, né? Então, o Teresina se passou aí de segunda a sexta com esse problema, tentando achar um transporte alternativo. Estou vendo aí que atrás de você tem até um transporte alternativo, pagando uma passagem mais cara, muitas vezes porque precisa pegar um Uber, um transporte ou um mototáxi e esperar muito, né, Nájila? Exatamente, Neyara. Bom dia a você, bom dia a todos. Você destacou muito bem a dificuldade que os teresinenses ou que os usuários do transporte público enfrentam nesse quinto dia de greve. E além da incerteza, né, porque muita gente não tem ali 5, 7 reais ou até mais para pagar uma corrida para chegar até o trabalho, até o seu local de compromisso, usando os alternativos, sejam os transportes por aplicativo ou esses ônibus alternativos que foram cadastrados pela S-Trans. Porque quem utiliza o cartão, os passes, não é? Não contava com esse dinheiro. E agora tem sim que ter esse dinheiro para poder chegar aos seus compromissos. Nós estamos agora, Neyara, na Praça da Bandeira, no centro da cidade. A movimentação aqui já começa a aumentar, até porque o horário também que as pessoas começam a chegar aqui nesse terminal, nessa parada de ônibus, né, as pessoas que trabalham no centro. Mas antes de chegar aqui, a gente passou por outras paradas no nosso percurso, saindo aí da Zona Sul até o centro, e algumas paradas nem tinham passageiros, porque essas pessoas sabem sim que vai ser difícil pegar um transporte público, então elas já buscam outras alternativas. Mas aqui na Praça da Bandeira, algumas pessoas conversaram com a gente, pessoas que saíram, por exemplo, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, e na dificuldade aqui, justamente na incerteza de não saber como vai chegar até o bairro que elas precisam chegar, inclusive a tempo. Vamos ouvir, então, o que essas pessoas falaram para a gente em relação a essa dificuldade nesse quinto dia de greve de motoristas e cobradores de Teresina. São quatro condições que eu tenho que pegar, dois para ir, dois para voltar, então está só piorando a situação. Eu vim da Santa Maria para ir para São Cristóvão, desde seis e meia da manhã que eu estou aqui. Ônibus que é bom, nada. Tem gastado mais nesse período? Com certeza, que tem que gastar, né, porque eles não vão pelo mesmo valor da passagem do ônibus e nem passam, passam, tem que gastar. Vou lá para as mãos de três, a casa de uma amiga é minha. E nem sabe se tem ônibus? Não tem, não. Não. Está com uma semana que eu peguei para chegar lá para fazer um curso, lá de costura, e nada. E aí, não tendo ônibus, como é que a senhora vai fazer? Eu fico pegando esses carrinhos aí, que passa aí, esse carro que passa aí, aí tem 10 cobrados a cinco reais. Olha, Neyara, é uma opção. Esses carrinhos que a passageira, a nossa entrevistada se referiu, são os ligeirinhos, que atuam bastante aqui no centro da cidade e, nesse momento, são reconhecidos, ainda mais reconhecidos pela população como uma alternativa, uma opção de gastar menos, claro, um pouquinho a mais do que os quatro reais, que é a passagem do ônibus, do transporte coletivo, mas gastam um pouquinho a mais, um, dois reais, e aí conseguem chegar aos seus compromissos no horário certinho. Além disso, tem os mototaxis também, não é? Mas aí a gente sabe que o valor já vai subir um pouco mais, assim como os veículos por aplicativo. Mas a gente vai colocar na tela agora algumas informações relacionadas à frota de ônibus no período sem greve e no período de greve também, para que as pessoas tenham uma noção da quantidade de veículos que roda, inclusive, nesse momento de greve. Começando pelo momento antes da crise, aqui em Teresina, a frota era de 400 veículos e 220 mil passagens ao dia. A ordem de serviço atual em relação à frota é de 250 veículos e 85 mil passagens ao dia. Já com a greve em horário de pico, a frota é de 200 ônibus. E ainda na greve, mas em outros horários, essa frota é de 150 veículos. Lembrando que esses dados de frota, quantidade de veículos e em horário de pico e também em outros horários, correspondem a uma determinação legal. Mas isso não quer dizer que essa quantidade realmente está rodando nesse período aqui em Teresina, até porque, Neyara, é grande a adesão de cobradores e motoristas, ou seja, trabalhadores do transporte coletivo aqui em Teresina, aderindo ao movimento grevista. Os dados de passagens vendidas na greve por dia não foram contabilizados ainda. Vamos, então, mais uma vez mostrar, nesse momento, como é que está a movimentação aqui no centro da cidade, na Praça da Bandeira. costumam chegar, principalmente nesse horário, como eu disse, que é um horário de maior movimentação, a chegada dos trabalhadores ao centro da cidade e costumam chegar os transportes cadastrados pela S-Trans. Já está vindo mais um ônibus ali, eles têm a identificação logo na frente, por onde eles passam, para que as pessoas possam também já reconhecê-los. E aí, durante o dia, mais em horário de pico especificamente, a movimentação também é intensa, não só aqui na Praça da Bandeira, na Praça da Saraiva, na Praça João Luiz, mas nos bairros também, né, Yara? Ok, então, Nájula, sem falar no prejuízo também, né, para o comércio aí do centro, porque fica vazio, sem ônibus, as pessoas acabam não indo para ir para o centro de Teresina. Então, o comércio que já vinha difícil vai ficar pior ainda com essa situação da greve dos motoristas.